O presidente da Comissão Nacional Eleitoral, CNE, André da Silva Neto, afirmou nesta quarta-feira que o processo de votação nas eleições gerais de 2017, que começou às sete horas no país, decorreu dentro da normalidade, pautado pelo sentido de responsabilidade, serenidade e civismo por parte da população. O responsável fez esse pronunciamento durante uma conferência de imprensa, que serviu para fazer o balanço das primeiras horas do processo de votação, tendo destacado que a população angolana está a dar um exemplo de civismo e de como se deve realizar eleições democráticas em qualquer parte do mundo, facto que orgulha o país e a África. O processo até esta altura decorre num clima de serenidade, de elevação, de sentido de Estado e de grande responsabilidade para todos os eleitores. Estamos satisfeitos com o comportamento dos eleitores e de todos os cidadãos envolvidos direta e indiretamente neste processo. O exemplo do civismo que está a ser demonstrado é um orgulho para todos nós, para o país e para a África. É um exemplo de como se deve realizar as eleições democráticas em qualquer parte do mundo. No seu entender, o comportamento demonstrado pelos cidadãos angolanos deve ser um exemplo a ser seguido, principalmente em África, onde constantemente os processos eleitorais se transformam em campos de batalha, com mortes inúteis e outros danos desnecessários. André da Silva Neto informou que, até a altura em que se pronunciava, a CNE não tinha registrado incidentes que mereçam grandes preocupações, mas apenas assinalou o seguinte. Naquelas zonas onde, sobretudo, só se pode chegar por via aérea, registaram-se alguns atrasos, quer porque os aviões preparados por efeito, nomeadamente os helicópteros, registaram algumas avarias, mas já foram separadas e, neste momento, todas as assembleias de voto estão abertas e o povo continua a votar de forma despreocupada, alegre e de forma festiva. O presidente do CNE precisou que os resultados parciais das eleições começam a ser divulgados dentro das próximas 24 horas. Mais de 9 milhões de eleitores de todo o país participam nas eleições de 23 de agosto, em que concorrem os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN e a coligação Casa CER.